Como você acha que Jesus veria hoje o movimento gay? Do jeito que ele viu nos dias dele. Nos dias dele estava cheio de gay. O que é que ele fez? Não sei. O que é que ele fez? Nada. Eu achei de puta. O que é que ele fez? Nada. Eu achei de canalha calhorda pra todo lado. O que é que ele fez? Nada. Ele acolheu quem o procurou e não perguntou coisa nenhuma. Não estava na pauta de Jesus e nem está.